A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou trabalhar hoje preocupada, vou ter preocupada, e não sei o que eu vou fazer. Dá noção. A polícia vai chegar 8 horas da manhã, eles vão estar chegando amanhã, para estar tirando a gente daqui. Já é a segunda, terceira ocupação, porque nós saímos no Alto Alegre, e alguns saíram com parceria social, saíram com bolsa Nudel, não mais não foram todos. Porque todo mundo dá mal pra mim, minha vida ser diferente, sorri pra mim. Pra mim, né? A vontade é chorar, né? Mas tem que cantar, né? É, papi. Então, gente, vocês tem que sair daqui amanhã melhor do que entraram. Porque quando entramos no prédio do Ipiranga, tinha lixo, tinha rato, tinha barata, e amanhã, daqui a pouco, não é pra vocês ter medo, que nós estamos juntos. É que eu digo, nós, os pobres, servimos pra quê? Pra lavar banheiro de madame, e pro erro da menina Ipiranga. Pra isso, a nossa mão de obra serve. Mas pra ter moradia tudo aqui no centro, ou que seja na Zona Leste, né? Com tanta coisa abandonada. Pra quê? Nós chegamos aqui nesse prédio de amizes, em Túlio e Barata, hoje ele está habitado, porque tiramos com as próprias mãos 15 caminhões em Túlio, limpamos os esgotos e hoje sim pode ser habitado. E hoje a família do Osso Alegre vai de novo morar na rua e em quantos anos este prédio vai ficar fechado de novo. A nossa luta é pacífica, o que eu quero de você é o seguinte, nós só não queremos uma polícia lá no meio, a gente vai, se tiver que sair, nós vamos sair organizado, de cabeça em pé, a nossa luta é pela moradia, nossa luta não é com a polícia militar, nossa luta é com o poder público, que não tem atendido essas famílias. Então a gente já tinha feito uma reunião comando, a gente deu o nosso compromisso, nós não vamos ter nenhum confronto, nós não queremos ninguém machucado, lá tem crianças, tem idosos, portadores, nós vamos cumprir aqui com nós. Porque é importante você conversar com as pessoas, para tentar cumprir o programa e o horário. Peraí, o que é isso? Peraí, o que é isso? Parou, nós vamos sair com gente decente, eu sou pequena diante de vocês, mas vocês é grande, vocês é entrado, vocês vão sair descendo, de cabeça erguida, vocês vão sair de cabeça erguida, como nós vamos sair daqui, melhor do que nós entramos. Vocês fizeram uma coisa que ninguém nunca fez, ocupou o prédio da Avenida Ipiranga. E na hora que o policial entrar e o choque, não tem que tremer, vocês tremeram na hora de entrar? Não! Não! Então porque agora que na hora de sair, que a luta de vocês começa agora. Calma, calma. Vão tomar café, anda! Calma, calma. Foi combinado com eles, e vocês vão tomar café. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando, meu bem, nós vamos. Tá me seguindo ao fogo! A Karina São Paulo, dia 25 de novembro. São exatamente nove horas da manhã. Estamos aqui ao vivo na Avenida Ipiranga. Eu sou um dos moradores daqui, da ocupação da Avenida Ipiranga. As palavras são meu, velho. Eu sou um dos moradores. Eu sou um dos moradores. Eu sou um dos moradores. Eu sou um dos moradores.